De volta com Diversidade, sexta é dia de CineClube. Hoje, Fernando e Cícero comentam sobre o cineasta americano John Ford. Olá, está começando mais o CineClube e hoje vamos falar do clássico Westner no Tempo das Diligências, dirigido por John Ford e que influenciou toda uma gama de filmes posteriores. O Westner é um gênero de essência norte-americano, onde se coloca em foco histórias sobre a conquista e a colonização dos territórios do Oeste e dos Estados Unidos. Esse estilo teve suas origens na literatura de romances de cavalaria. E assim como nessas histórias, os filmes apresentavam uma trama que exaltava a virtude do homem armado, sempre com o intuito de lutar pelos bons costumes e liberdade. A década de 30 não foi uma boa fase para os faroestes. Depois de fracassos como A Grande Jornada, de 1930, e Timarrão, de 31, os grandes estúdios relegaram o gênero aos produtores de filmes de baixo orçamento. O amplo sucesso de bilheteria de No Tempo das Diligências ajudou a reimpulsionar o estilo. A fita conta a história de nove pessoas que são obrigadas a embarcar em uma perigosa jornada através do Arizona. Cada um com seu motivo pessoal para realizar tal viagem. A trama apresenta todos os elementos clássicos do Western, desde combate entre índios e homens brancos até os famosos tiroteios. O filme inicia-se com o cenário mais marcante do Western, o Monumento Valley, uma paisagem seca, ensolarada, inóspita e atrasada em relação ao resto do país, e que é precisável prosperar pela iniciativa do homem branco norte-americano. Para fortalecer essa ideia, logo na sequência inicial, vemos dois militares cavalgando em direção ao destacamento, o que denota a esparsa presença do governo no território. No Tempo das Diligências faz parte da segunda fase do Western, que se iniciou em 1930, e que tinha como principal característica a inserção do som e efeitos sonoros característicos do gênero. Uma curiosidade é que Orson Welles declarou que chegou a assistir o filme mais de 40 vezes antes de produzir sua obra-prima, que foi Cidadão Kane. Quando nos debruçamos sobre os personagens, percebemos ali um discurso ambíguo, em que apresenta a quebra das máscaras sociais. O personagem Regal Kid, interpretado por John Wayne, pode ser encarado como um sujeito marginalizado por parte da sociedade, e colocado como um bandido no início do filme. Porém, com o desenrolar da trama, notamos que o mesmo apresenta princípios morais mais sólidos do que outros personagens. Dallas! No filme, a figura do índio é retratada de maneira pejorativa, sendo apresentada como o inimigo do progresso norte-americano. Essa representação se torna marcante em um dado momento na trama, onde os mocios e os bandidos se unem para lutar contra os indígenas. Um apelo dramático que se estendeu por diversos filmes do mesmo gênero. Valeu! 男 rapido! Alcoxime! 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 O Cineclube de hoje chegou ao fim. Para quem gostou do assunto, visite nossa fanpage ou acesse o site ochaplin.com. Até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti